Música Dormindo no meu leito, em sonho encantador Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças por entre o céu cantar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, cantai a santa creia Os anjos das alturas, os anjos vosso rei Então o sonho se alterou, não mais o som feliz Sentia das hosanas, dos coros infantis O ar corria, esfria dor, ao sol faltava luz E no alto e tosco bom teve o vulto de uma cruz E no alto e tosco bom teve o vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, aos anjos desculpei Os anjos das alturas, os anjos vosso rei Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor A divina cidade morada do Senhor Nas ruas era a luz de Deus, tão meiga em seu brilhar E todos que queriam, podiam lá entrar A lua não me dava luz, nem só nasci a dor Na mui feliz Jerusalém, que nunca passará Na mui feliz Jerusalém, que nunca passará Jerusalém, Jerusalém, onde estará irá Os anjos das alturas, os anjos desculpei Os anjos das alturas, os anjos desculpei Os anjos desculpei Os anjos desculpei Os anjos desculpei